O livro de Boba Fett teve o seu primeiro trailer lançado e chegou a hora de fazermos uma pequena análise desse trailer, assim como contar os eventos que levaram a essa série desde a morte do Jabba. E o que pode nos aguardar enquanto estivermos acompanhando, porque pode ter a aparição de um dos personagens muito queridos da série Clone Wars. Vem comigo pra gente discutir isso tudo nos mínimos detalhes nesse vídeo. Olá meus amigos, aqui quem fala é o seu apresentador, Pedro Parente, e como eu estava com saudade das séries de Star Wars, a gente teve The Bad Batch esse ano, mas eu queria ver agora os live actions voltando em peso e chegamos com o livro de Boba Fett. Mas antes da gente falar desse trailer e o que vai acontecer na série, vamos recapitular um pouquinho sobre como chegamos a esse ponto da série. Para vocês que não sabem, se passaram 5 anos desde o Retorno dos Jedi até a série do Boba Fett, ou seja, foram 5 anos sem Jabba The Hutt, porque o Jabba morre nas mãos da Leia no Retorno dos Jedi, e vocês lembram? E esses 5 anos tiveram um enorme vácuo no poder do submundo na Orla Exterior, porque lembrem, a Orla Exterior é domínio dos Huts. Os Huts são um clã de mafiosos, vamos dizer assim, do mundo do crime. E com esse vácuo, nós podemos presumir que começou a rolar algumas disputas internas, até mesmo dentro de Tatooine, como Mandalorian já mostrou pra gente, quando o coletivo minerador tenta tomar o controle de Tatooine. E é justamente também nesse período que, em algum ponto, o Boba Fett consegue fugir do Sarlacc, que ele caiu naquele poço para a possível morte dele, só que, de alguma forma, ele sobreviveu, e a série vai abordar isso. Mas a teoria mais provável de todas é que ele foi resgatado, ou, de alguma forma, ele teve ajuda do povo da areia. Porque quando ele aparece em Mandalorian, ele tá usando os mesmos trajes do povo da areia, assim como algumas armas que eles também portam. Isso vai ser muito mais bem explicado agora nessa série. E agora, chegando nos tempos atuais em que a série vai se passar, nada melhor do que você chegar nesse ponto e dar seu like aí pra esse vídeo, em homenagem ao Boba Fett, que agora vai finalmente fazer jus à fama de badass que ele sempre teve desde a trilogia clássica. Porque ele não fez muita coisa na trilogia clássica. Mas ele tinha uma boa de uma presença quando ele aparecia em tela. Então, agora, ele vai fazer jus à reputação que ele já construiu bem lá atrás. Mas, então, o que que acontece? Como a gente viu na cena pós-crédito da segunda temporada de Mandalorian, ele regressa ao Palácio do Jabba, onde a gente descobre que, no lugar do Jabba, está reinando no lugar dele o Baby Fortuna, que é meio que o ajudante geral, o ajudante-chefe do Jabba, que servia como um tradutor e um faz-tudo de forma geral. E o Boba Fett não queria discussão nenhuma, deu um tiro logo nele e tomou o lugar para comandar Tatooine. Só que não é uma tarefa tão fácil quanto parece. Porque o Jabba, como um bom mafioso, tinha uma enorme rede de contatos, organizações que serviam a ele e tinha várias pessoas no bolso dele, por assim dizer. Então, ele agora tem que contactar todas essas pessoas de novo e reunir toda a força que o Jabba tinha quando ele estava no seu auge. Porque dá a entender que o Baby Fortuna perdeu algumas dessas lenhas e dessas redes e conexões que o Jabba tinha. Por isso que nós vemos até mesmo o Boba Fett fazendo uma reunião com os capitães, os ex-capitães do Jabba para tentar reorganizar a casa inteira para ele assumir. Inclusive, eles até brincam no trailer falando Ah, eu pensei que você era só um caçador de recompensas e tal. E ele fala, não, eu não sou um caçador de recompensas. Dando a entender que agora o Boba Fett não quer mais trabalhar para os outros. Agora ele quer dar as cartas na mesa. Mas para isso, ele vai ter que reestabelecer toda a conexão que o Jabba tinha com o submundo do crime. E ele quer fazer isso justamente meio que unindo o sindicato do crime do Jabba. E a galera que viu Clone Wars, e eu aconselho demais de vocês a verem Clone Wars para vocês entenderem muitas coisas que os live actions estão trazendo de Clone Wars, isso acontece em um arco em que o Maul tenta unir vários sindicatos do crime diferente para fazer uma mega organização e ele controlar a galáxia inteira das sombras. E aqui o Boba Fett está tentando fazer a mesma coisa, só que em uma escala talvez um pouco menor. A gente ainda não tem muita noção da proporção que essa ação dele vai tomar pelo restante das galáxias. Porque, como eu também disse no início do vídeo, os Hutt são uma grande organização. não tem só o Jabba. Tinha um conselho, uma espécie de conselho ali dos Hutt. A gente não sabe como ficou a força dos outros Hutt após a morte do Jabba, porque o Jabba era um dos principais membros. Então, talvez, os outros Hutt acabam querendo se meter em Tatooine também para essa disputa de poder contra o Boba Fett. E com essa disputa inteira de poder pelo controle, não só de Tatooine, mas de talvez todas as conexões que o Jabba tinha, que fica uma coisa bem vibe de máfia, de filme da máfia, de assassinos de aluguel que trabalham para a máfia, é bem possível que a gente tenha a chegada de um personagem que é muito amado de Clone Wars e que tem uma certa ligação para os Jabba e os caçadores de recompensa, porque ele já trabalhou para os Hutt, que é o Cad Bane. Para vocês que não estão muito familiarizados com o Cad Bane, ele é um caçador de recompensas muito do sinistro, porque enquanto o Jim Jaren e o Boba Fett usam armaduras para se proteger, o Cad Bane não usa nada. Ele vai no maior estilo cowboy mesmo, com um chapéuzinho, uma pistola e ele tira a maior onda e ele se tornou um dos personagens mais amados de Clone Wars, acabou indo também para The Bad Batch e como as séries Live Axis estão com essa pegada de trazer personagens de Clone Wars para o Live Action, como aconteceu com a Ahsoka, com a Bo-Katan, pode acabar trazendo também o Cad Bane justamente nessa série que vai abordar muito do submundo do crime, porque ele é um dos principais caçadores de recompensa e ele trabalha para qualquer um, ele não tem cliente fixo. Então ele pode acabar aparecendo nessa série, porque eu não acho que vai aparecer em Mandalorian. E eles estão planejando talvez introduzir esse personagem e a série do Boba Fett é o melhor cenário possível para eles introduzirem ele. Eu pelo menos estou cruzando os dedos, porque é uma das coisas que os fãs mais querem é ver uma versão Live Action do Cad Bane e ele pode acabar aparecendo aqui. Vamos torcer. A questão é que o Boba Fett não vai ter uma tarefa muito simples de tentar tomar o lugar do Jabba e meio que comandar o submundo do crime na orla exterior, porque tem muita cabeça, muita gente grande que está de olho nesse posto que ficou meio adormecido por cinco anos. E quando eles verem que o Boba Fett voltou e está agora começando a reestruturar tudo de novo, isso vai dar uma bela, dar uma confusão. E a série vai prometer muito isso. A gente não teve muita coisa a respeito desse trailer sobre o que pode acontecer, quem vai se opor a ele, mas já já a gente vai descobrir porque a série vai estar estreando ainda esse ano, bem no finalzinho, para a gente poder acompanhar. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo dedicado ao Boba Fett. E eu vou me despedindo aqui, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!